Fábio Assunção e Daniel Alvim brigam no meio da rua em São Paulo. Os atores discutiram na saída de um restaurante na capital paulista no último sábado e protagonizaram cenas de violência em frente ao local. De acordo com o jornalista, Fábio Assunção e Daniel Alvim, que são amigos, estavam jantando na região da Consolação com suas respectivas companheiras. Procurado pelo portal Léo Dias, Fábio Assunção esclareceu o ocorrido. O ator garantiu que o momento não passou de uma discussão acalorada entre amigos e que não vai levar adiante um registro de ocorrência. Assunção ainda afirmou que está tudo bem entre eles. Os dois usaram as redes sociais para explicar o desentendimento e provar que realmente está tudo bem.